Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham hoje nessa super live. Eu quero fazer um cumprimento especial a todos os companheiros e companheiras de Minas Gerais, mas eu quero também saudar todas as pessoas do Brasil inteiro que nos acompanham hoje nessa super live. Hoje eu estou inaugurando um canal que vai funcionar em todas as minhas redes sociais, que é o GLEI de PT 13, que chama Entre Elas. É um canal que eu quero tratar da questão da vida das mulheres, não só da vida na política, mas do nosso espaço no mundo, na sociedade, de nós mulheres mães, não mães, lutadoras, mulheres que lutam por uma vida melhor. E para inaugurar esse programa, esse canal, que eu quero que todos vocês possam nos acompanhar, eu convidei e tive a super honra dela aceitar o meu convite, a minha conterrânea de Minas Gerais, a nossa super querida, eterna presidenta Dilma Rousseff. Presidenta Dilma, seja muito bem-vinda, que saudade da senhora. A senhora está bem? Eu estou muito bem e quero te dizer uma coisa, acho que essa sua iniciativa de criar esse canal é muito importante, principalmente porque eu acredito que esse século XXI vai ser o século das mulheres. E aí discutir a questão das mulheres, a vida das mulheres, como você disse, é algo muito importante. Então, meus parabéns primeiro. Eu quero começar falando sobre isso. Eu tenho dito, presidenta, que nesses tempos difíceis que nós vivemos de Covid, mais de 600 mil vidas perdidas no Brasil, e é muito triste porque uma coisa é você perder uma pessoa por uma doença que não tem tratamento, que não tem cura, outra coisa é você perder pessoas amadas e queridas por negligência de um governo que não quis vacinar seu povo, que não quis comprar vacina. E nesses tempos, o sofrimento da mulher aumentou muito, porque, se a senhora for pensar, as mulheres foram as que mais sofreram com a Covid. Primeiro porque, quando iniciou o lockdown, o primeiro profissional que as pessoas dispensaram foram as trabalhadoras informais, as faxineiras, as diaristas, as donas de casa que faziam lavo, que passam a roupa, as empregadas domésticas. Depois, quando as empresas foram duramente agredidas pela crise econômica, as primeiras a serem demitidas também foram as mulheres, porque homem não precisa tirar licença maternidade, homem não leva filho ao médico. Então, nós estamos vivendo um momento de muito sofrimento para a vida das mulheres. E também, né, Leide, elas foram as enfermeiras que trataram dos pacientes. Foram também as caixas de supermercado e que tinham aquele contato com o público. Então, mesmo na atividade, durante a pandemia, nos momentos mais difíceis, a mulher estava na linha de frente. E isso é algo que também provocou muitas perdas para as mulheres. E também são elas que têm também uma questão seríssima, uma pandemia que tornou... Agora os dados são recentes, fez com que voltasse atrás uma conquista nossa que foi tirar o Brasil do mapa da fome, da ONU. Em 2014, o Brasil saiu, junto com mais dois outros países, só para lembrar, foi Brasil, China e Indonésia. E agora o Brasil voltou para o mapa da fome e nós temos 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil. E aí você pode olhar pelos dados estatísticos, principalmente você tem mulheres e crianças e jovens passando fome no Brasil. Eu fico muito chateada com essa situação, presidenta. A minha mãe tem 86 anos e ela tem uma máxima que ela diz assim, mãe não nasceu para enterrar filho. A senhora pensa, eu sou mãe e a senhora também é. Quantas mães não enterraram seus filhos nesse processo? Esse ano de 21 nós vamos encerrar ele com muito sofrimento, né? Vamos. Vamos porque a sua mãe tem razão, né, Gleide? Não é natural mãe enterrar filho. O natural é filho enterrar mãe. E quantas mães enterraram seus filhos? É muito difícil. É uma situação assim que nós temos que considerar, né, que a primeira coisa que nós fazemos aqui é homenagear as mulheres que lutaram, resistiram nesse período, mas também homenagear todas aquelas que tiveram perdas irreparáveis, né? Isso, com certeza. E sobre isso, presidenta, eu queria fazer uma última consideração. Esse ano eu pude acompanhar a PEC 125. Ela é uma PEC, só quero fazer esse registro, ela tratou da reforma do sistema eleitoral brasileiro. E olha para a senhora ver como as mulheres no Brasil ainda estão longe de conseguir chegar num estado mais próximo, vamos dizer assim, dos homens. Nós propusemos na primeira redação da PEC 30% das vagas nas casas legislativas, não 30% nas chapas, que é o que nós já temos. Então, isso não foi aprovado, não passou no texto final. Veja, senhora, hoje, de 513 deputados federais, somente 77 são mulheres. Isso corresponde a 15%. Nós temos centenas, milhares de casas legislativas que não têm uma mulher. No nosso estado de Minas Gerais, que nós temos 853 municípios, nós temos mais de 200 municípios que não têm representação feminina. Então, a PEC, essa PEC 125, ela precisa ficar na memória das pessoas com um recado para nós. Um recado de que a nossa luta ainda está muito frágil. Nós precisamos intensificar mais a nossa luta por mais mulheres na política, por mais espaços. E acho que a sua história, a sua história de vida, desde o Estadual Central e Belo Horizonte até os dias de hoje, é motivo de grande inspiração para todas nós mulheres. Por isso, eu queria começar essa live dizendo para a senhora do orgulho, da emoção de poder ter esse momento com a senhora, porque a senhora fica para a nossa história, não para a história só dos meninos, mas para a história das mulheres, de um modo geral, com um símbolo de resistência. Olha, você me comove, viu, Gleide? Mas eu acredito que essa questão que você está levantando é uma das mais importantes. Porque a questão do empoderamento da mulher, a questão do empoderamento da mulher passa pela atividade política. Essa representação tem de corresponder ao fato que nós somos a maioria da população. Não podemos ter uma representação tão precária. Então, essa PEC 125 tinha uma grande importância, porque ela mostrava que tem de ter medidas para garantir que as mulheres tenham paridade com os homens nas casas legislativas. E, para isso, não tem outro jeito. Senão vai levar um século para nós desmontarmos todo esse aparato patriarcal que torna as mulheres de uma certa forma fora da política, leva as mulheres para fora da política, considerando que o local da mulher é privado, é a casa. Agora, você veja só que ironia. Se você for olhar o papel da mulher brasileira, mineira, no contexto, você vai ver que em todas as famílias a mulher tem um papel crucial. Em todas. Porque ela é capaz de acolher, de prover, de dar carinho, de dar força, porque mulher dá força também, de resistir, manter seus filhos. Agora, veja bem, ela que é capaz de tudo isso como uma espécie de pilar da sociedade, ela não pode ter expressão política na vida pública. Por quê? Porque a vida pública, pelo patriarcalismo, é reservada para os homens. E isso é algo que não está certo, não é justo para nós e não é justo também para os homens. Porque, como dizia uma companheira minha, na verdade, a gente está em todos os lugares. porque eles são nossos filhos. Nós temos de resolver, porque também para eles é uma vantagem que a mulher tem essa força, porque nós somos as mães, aquelas que dão força sempre. Tem até uma pesquisa que dizia qual é... No seu sucesso na vida, quem é responsável? Nessa pesquisa que eu vi, o primeiro era Deus, era o responsável, o segundo era a família, e dentro da família, a mãe. Então, é algo que também é bom que se diga que ser defensora dos direitos da mulher não significa alijar os homens. Pelo contrário, a gente sempre tem de lembrar que nós somos as mães. Primeiro as mães, depois as esposas, as filhas, as netas, as cunhadas, enfim, a família. Daí, porque eu saúdo o que você está fazendo. A discussão das mulheres é o papel que eu acho que vai ser um papel transformador nesse século que a gente vive. Se Deus quiser, presidenta. Então, já que nós estamos falando de resistência e de mulheres fortes, eu convidei duas jovens para participar nesse primeiro bloco conosco, que eu quero chamar aqui. Uma já é conhecida da senhora, é a Patrícia Mello. A Patrícia Mello, ela é... Olá, Patrícia, a gente vê aqui. Continua, é lutadora e bonita. É a muito obrigada, presidenta. Patrícia foi candidata a deputada em Uberaba, uma cidade que a senhora pode falar com mais categoria do que qualquer um de nós, porque é de lá. A minha mãe e a família da minha mãe é de lá. Eu nasci em Belo Horizonte. Já é Belo Horizonte. Eu sou Belo Horizonte. Mas a raiz é Uberabense. Uberabense, a senhora conhece. Depois, Patrícia foi candidata à prefeita. Hoje, ela é jovem ainda, já é mãe. Ela é minha colega no Diretório Nacional do PT e é vice-presidente do PT de Minas. Então, convidei ela para estar aqui conosco. E convidei também, presidenta Dilma, a professora Taya Araújo. A Taya é pernambucana, tem 13 anos que ela se mudou para Divinópolis, que é a capital do meu centro-oeste mineiro. ali, né? E ela é professora da rede pública. Faz um trabalho lindo com a educação de jovens negros. Ela é do Educa Afro. E faz uma luta contra o governo Zema, porque os professores em Minas estão passando um perrengue. Ela vai falar isso aqui. Então, eu convidei as duas e eu vou abrir. As duas vão fazer duas perguntas. Cada uma vai fazer uma pergunta para a senhora para a gente poder interagir nessa live. Patrícia? Dilma, Gleide, que prazer enorme e imensurável de estar aqui. Como hoje é o meu aniversário também, não tinha como ganhar presente maior do que estar aqui com mulheres que me inspiram na luta com suas vidas. A Gleide, essa mulher fenomenal, né? Que é a nossa primeira secretária de finanças. Hoje lançando esse canal tão importante para nós mulheres, tão importante para a democracia, para falar sobre a participação nos espaços de poder, com os nossos corpos, com a nossa vivência. Então, é muito importante a gente ter esse espaço, Gleide, principalmente na pandemia, que não acabou ainda, para que a gente possa fazer essa troca, né? A Dilma, que tem as suas raízes aqui no município de Uberaba, com a sua família, com a sua mãe, como ela mesmo citou, e que é tão importante para nós mulheres. Eu me inspiro muito na sua luta, sabe, Dilma? Fico aqui emocionada. Quero saudar também a Thay, que é professora, essa profissão tão importante. Eu que sou mãe, é a formação das nossas crianças, sou mãe, e sou mãe solo, sei dessa importância. Eu lembro que quando eu saí em 2018 candidata, tenho muito a agradecer à Dilma, porque nós fomos em vários municípios do Triângulo Mineiro, ela sabe que é uma região mais conservadora. Estivemos em Ituiutaba, em Uberlândia, em Uberaba, e eu me recordo, Gleide, que eu chego a ficar emocionada. A gente estava em Ituiutaba, e em determinado momento, eu ia fazer uma fala, e ela falou, Patrícia, só mais um minuto. E eu entreguei o microfone. E a Dilma falou assim, para mim, da próxima vez, você não entregue, você estava falando. E esse espaço é um espaço nosso também de mulheres, das mulheres, porque esse espaço nos pertence. Então, era só nós duas que estávamos de mulheres no espaço, o resto era todos candidatos, homens. E ela falou assim, às vezes, quando eu estava começando, eu estava com o microfone, podia ser o Lula. E ele falava assim, Dilma, me devolva o microfone, e eu continuava andando, porque a nossa voz tem que ser respeitada nos espaços. E eu carrego isso comigo, e foi graças aos seus ensinamentos, a sua história de vida, que eu tive coragem e ousadia, como diz a Gleide, de sair candidata à prefeita de Uberaba. Porque eu imaginei que o cenário precisava. Nós sofremos um ataque muito grande, e eu falei para a Gleide, Gleide, eu quero usar esse espaço para fazer a defesa do PT, a defesa da participação das mulheres da política, e a Gleide, como sempre, me incentivou bastante, falou, Patrícia, vamos fazer isso juntas, conte comigo. E eu tenho orgulho de falar que no seu governo, aqui no município de Uberaba, foram contratadas mais de 23 mil casas, do Minha Casa Minha Vida, entregue 13 mil, foram entregues duas UPAs, e se eu for falar das melhorias aqui que teve no seu governo, eu vou ficar aqui a live inteira falando sobre isso. Então, eu vivi na prática a melhoria do governo do PT. Eu sou milita aqui de Uberaba, mas sou do Distrito Rural, Dilma, onde as meninas da minha sala voltaram a estudar por causa do Bolsa Família. Então, não é complemento de renda. Elas hoje são médicas, advogadas, porque lá, a Lida é do café, a Gleide conhece bem, porque é no centro-oeste de Minas. Então, graças às políticas públicas, e como foi importante para a nossa representação, nesses lugares que a gente foi cadir, umas mulheres olhavam e se sentiam representadas. Então, foi importante para a Uberaba ter a primeira presidenta mulher, como foi importante para o nosso país também que isso acontecesse. Graças à sua presença para instigar outras mulheres, assim como me instigou a ser candidata, e graças às políticas públicas do PT, do seu governo. Então, por isso, eu gostaria de te fazer, não uma pergunta, mas te falar como você me inspirou, qual a mensagem que você deixa para essas jovens mulheres que estão entrando agora no partido, para as feministas do nosso partido, para a juventude que hoje se vê tão acuada mediante esse governo neofascista, mediante esse desmonte que a gente está tendo de direitos, e que, como você, não quer se calar e precisam ser instigadas na luta para que, juntas, a gente chegue mais longe. Obrigada, Patrícia. Muito bem. Eu vou te responder dizendo o seguinte, sabe, nós, mulheres, temos a capacidade, duas coisas a gente sempre sabe fazer. lutar e resistir. Nós sabemos fazer isso, porque isso é a vida do dia a dia. Então, eu acho que as mulheres têm de ocupar os lugares, elas não podem ter medo. A gente não quer pura e simplesmente ser eleita. O que a gente quer ser quando a gente luta por uma causa, a gente quer fazer com que essa causa se expanda, mais mulheres participem, que as mulheres assumam essa atividade, porque não vai ser o que eu conquistei que vai resolver o problema, vai ser o que nós conquistarmos. Então, é uma luta de um conjunto de mulheres e a gente não pode temer, a gente tem ousadia. E eu sempre lembro de uma frase do Guimarães Rosa, que dizia o seguinte, o que a vida quer da gente é coragem. Coragem para quê? Para defender. As mulheres sabem disso, elas defendem os filhos com unhas e dentes, elas defendem sua família com unhas e dentes. E elas são capazes de defender as outras mulheres, e isso nós temos de conquistar, porque falta muito para a gente conseguir mudar. E nós sabemos que ainda tem muito misógino solto por aí, ou seja, aquele que não se conforma com o fato de que as mulheres têm algum tipo de poder, não só o poder político, mas que tem um poder dentro da atividade laboral, do trabalho, na cultura. E como está aí, eu estou falando com a professora Thay Araújo, mesmo no setor educacional, nós temos essa necessidade sempre de estar mostrando que nós podemos, que nós somos capazes. Por quê? Porque está em xeque sempre essa questão, querem nos converter só para a vida privada, o que nós já mostramos que nós damos conta para mais de metro. Então, o que nós queremos? A vida pública. Muito bem, presidente, isso mesmo. Presidenta, a professora Thay, que vai perguntar para a senhora agora, ela foi a candidata vereadora mais votada negra de Divinópolis. Não foi eleita porque a gente não conseguiu atingir o coeficiente eleitoral, mas teve voto para ser eleita, por isso que eu a convidei para vir aqui. Ela individualmente podia ser eleita. Isso, exatamente. Exatamente. Thay, é com você. Ai, gente, que honra retada estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de perguntar, porque lamentavelmente tivemos o golpe de 2016 e o início do desmonte e sucateamento da educação. Estamos em atual governo marcado por desigualdades de ordem econômica e também cultural e sofrendo constantes cortes de recursos e ataques à educação. Lembrando que estamos comemorando o centenário do meu conterrâneo, o Paulo Freire. E qual o ponto de partida para a retomada do projeto de valorização da educação no Brasil e como podemos esperançar? E, já pegando um gancho, como conciliar a presença da mulher progressista engajada nas lutas por justiça social e políticas de inclusão em um país com predominância centenária do machismo e do conservadorismo respaldado pelo poder econômico. E eu gostaria de falar sobre resistência. Então, eu tenho um canal aqui do YouTube. Rafael, põe aqui para a gente por gentileza. Então, eu quero convidá-los a se inscreverem. Daqui a pouquinho nós estaremos ao vivo com as feministas negras do canal Alvorada. Tá, gente? Cheiro! Dilma, cheiro para você e nós te amamos, te amamos muito. Olha, Thay, eu gosto muito do cheiro, viu? Acho que se tem uma coisa que é belíssima nordestina é essa relação de afetividade em que até o cheiro entra. Você vira e fala, te dou um cheiro. Você está ali se aproximando das pessoas. Mas eu queria te dizer o seguinte, eu acredito que hoje, para a gente esperançar de novo, nós temos de ser capazes de perceber que nós temos hoje no Brasil um governo neoliberal e neofascista. Enquanto essa situação perdurar, a educação vai ser considerada secundária. A cultura desnecessária, a pesquisa científica e tecnológica abandonada. então, nós temos de mudar essa estrutura de poder que bloqueia todo o desenvolvimento educacional do Brasil. E eu queria te dizer uma coisa, Thay. O Brasil precisa da educação por dois motivos. Tanto por conta da miséria como um caminho efetivo para a gente superar a miséria, a pobreza e garantir que a população tenha, a maioria da população que não tem acesso à educação de qualidade, tenha. E, para isso, nós precisamos de valorizar os professores. Mas nós também precisamos da educação por um outro motivo, ou seja, para o país conseguir ser um país rico, ou seja, para a gente realizar o potencial do país sem ciência, aliás, sem educação você não tem ciência básica, sem educação você não tem tecnologia, produção científica e tecnológica, você não vai se emparelhar a esse mundo em que domina a inteligência artificial, a internet das coisas, os carros sem motorista, a telemedicina, enfim, nós temos de entrar nessa quarta revolução industrial. Então, tanto por conta da superação da pobreza, quanto para alcançar os patamares necessários de desenvolvimento para nós sermos um país em que toda a população tem acesso à educação de qualidade, a serviços públicos, nós precisamos de apostar na educação, de investir na educação, e aí da creche ou pós-graduação. E eu acredito que, no caso da desigualdade, a questão negra é fundamental nesse país, porque nós temos uma herança da escravidão. essa herança da escravidão não é só esse desprezo que existe na elite pela maioria da população, que não olha a nossa população como sendo sujeito de direitos, mas muito mais objeto de exploração. Então, esta é uma questão que está ligada eminentemente ao fato que nós tivemos 300 anos de escravidão no Brasil e que houve uma deturpação da própria elite, essa elite que é oriunda da elite escravocrata. Então, nós temos de superar essa situação. E aí você tem alguns estados da federação que são relevantes, porque a maioria da população do nosso país, é importante dizer isso, Minas Gerais e a Bahia, mas você sabe que a maioria da população do nosso país, pelo último censo registrado, é de pretos e pardos, como diz o IBGE. Nós somos o segundo país negro do mundo, o primeiro está lá na África, o segundo somos nós, nós somos um país em que a questão negra é uma questão nacional, não é uma questão lateral, não é só uma questão social, é uma questão nacional, a nacionalidade brasileira tem este componente que tem de ser reconhecido. Então, eu queria te saudar tanto pela educação quanto por essa importância que você dá à questão afroca. Obrigada, presidenta, obrigada, Thay, obrigada, Patrícia. Presidenta, essa questão racial, as mulheres negras, dentro daquela escalonada que a gente falava de sofrimento do Covid, as mulheres negras ainda sofreram mais do que nós, mulheres brancas, né? Eu vi outro dia uma reportagem sobre os dados de violência contra a mulher, como aumentou verticalmente o nível de violência contra as mulheres negras, homicídio, assédio, a situação é muito difícil, nós vamos ter que ter uma luta muito intensa na questão do combate ao racismo, mas, sobretudo, na questão do combate ao racismo feminino, as mulheres, eu acho que isso é muito forte. E isso é para além da Covid, né? Ah, sim! Isso é uma questão estrutural no Brasil. Endêmica, né? A mulher negra é a principal vítima, em todas as questões, porque desde a... e também tem lá uma raiz da escravidão, porque não foi só escravizada, foi escravizada também sexualmente. Exatamente. Foi submetida a todo um tipo de, né, de violação. É. E a senhora sabe que, para falar de mulher negra, nós vamos chamar aqui agora para falar conosco a senhora Jarrick, ela é um sorriso de alegria, né? A nossa Macaé é uma esperança. Ela é uma esperança. Ela é uma esperança. Ela é de Belo Horizonte, é também de Centro-Oeste, que ela é de São Gonçalo do Pará. Vizinha... Ela é de São Gonçalo do Pará? É, vizinha do meu carro. Olha as portas na Macaé. Que bom dizer, Macaé é varisto. Ela é uma esperança, uma lutadora e uma pessoa com uma alegria que é... Muita gente. A luta é alegre, né, Macaé? Boa noite, presidenta Dilma. Boa noite. Que alegria, que saudade que eu estava da senhora. Uma alegria. E eu de você, Macaé. Obrigada, Glede, por essa oportunidade. Muito bom reencontrar a presidenta. Eu lembro, vou falar de duas coisas muito felizes que eu pude viver. Eu fui secretária da CKD na gestão da presidenta Dilma quando aprovamos a Lei de Cotas. E é uma grande vitória, um marco, um marco para o movimento negro, uma luta muito importante. Então, é uma coisa que a gente nunca esquece. Então, assim, presidente, uma alegria ter participado da sua gestão e desse momento tão importante, revolucionário. E aí eu vou contar. Hoje eu visitei postos de saúde aqui em BH. E é uma coisa linda. Eu sou assistente social, mas a gente entrar no centro de saúde e encontrar assistente social negra, enfermeira negra, jovens, mais de uma, e dizer assim, ah, eu passei pelo ProUni, ou não, eu estudei pelas... É muito lindo. É muito lindo porque, por exemplo, na minha juventude era quase impossível. Uma médica ou um médico negro, então, não existia. Não existia. Eu falo que em toda a minha trajetória eu trabalhei com um médico negro e o nome dele era Último. Eu falava, não, Último não, por favor. O Macaé, você está, antes de você perguntar, deixa eu só apresentar. Apresentar nada, as duas são mais que conhecidas e queridas. A Leninha Sorriso, que chegou aí direto de Montes Claros, mais uma negra, a presidenta. E não é que é também mais uma lutadora e uma guerreira, não é, Leninha? Claro. Ali, firme. Claro. Nós somos muitas, várias, diversas. Olha, Leninha, também é um prazer te ver. Eu tenho dois sorrisos aqui, o da Macaé e o da Leninha. Pois é, eu estou com a honra muito grande, a alegria é imensa. Primeiro, compartilhar com o Macaé, eu estava ouvindo você falando sobre esse processo de escravidão no Brasil, pós-escravidão, enfim, a escravidão branca que a gente vive até hoje, né? E é lógico, minha história, provavelmente, é muito parecida com a da Macaé, que desde criança deve ter sofrido todos os preconceitos, discriminações. Então, nós somos guerreiras, lutadoras, e você, presidenta, é como uma pessoa que a gente se inspira, né? Tão sensível às nossas causas, mesmo não sendo negra, mas com certeza é uma pessoa que entende, que sabe, que já ouviu muitos lamentos, muitas dores das pessoas negras desse país. É uma honra muito grande, uma honra também falar com a Gleite, uma guerreira, né? Uma mulher potente, valente, que eu aprendi a admirar e aprendi também a acompanhar os passos delas. e eu creio que nós estamos nos lugares certos, nos momentos certos, para fazer a história e fazer uma história diferente do que está acontecendo no nosso país. Maravilha, Leninha. Vou voltar para o Macaé. Leninha e Macaé, eu quero lembrar uma coisa que eu acho fundamental. Quando, quem era o setor social que não tinha direitos trabalhistas até os anos em que nós fomos governos, empregadas domésticas. As empregadas domésticas no Brasil são dominantemente negras e não tinham reconhecido nenhum direito trabalhista. Não tinha direito à férias, ao décimo terceiro, não tinha os mínimos requisitos, não tinha direito previdenciário. O que eu acho gravíssimo no Brasil é o fato que isso foi uma luta para conquistar. E eu quero lembrar da Benedita, a Benedita, nossa Benedita, que foi a deputada federal que foi lá e bancou essa luta e que eu tive orgulho de sancionar. E eu quero dizer para vocês uma coisa, eu acredito que os retrocessos são muitos. É o retrocesso na lei de cotas, é o retrocesso na questão das empregadas domésticas, é o retrocesso na questão racial no Brasil. É impossível aquele sujeito lá falando em nome da Fundação Palmares. Isso é impossível. e um país que não afirmar a sua negritude com a nossa história e a nossa composição é um país que perde uma questão fundamental, que é a sua alma. Porque a alma de um país é a nacionalidade dele. Por isso é que eu digo que a questão racial no Brasil é uma questão nacional, não é apenas racial, não é apenas social, é uma questão nacional, ou seja, diz respeito, assim como defender a Amazônia, assim como a questão das estatais, a questão racial talvez seja a mais importante questão nacional que o Brasil tem. Porque diz respeito à sua população, ao seu povo, e não existe nação sem povo. reconhecer que a população brasileira é composta, como diz o IBGE, de pretos, pardos, é fundamental. O país tem de reconhecer sua negritude e tem de reconhecer sua negritude para ter um caminho de orgulho dela e não para ser igual a hoje. Que nós temos de lutar e vamos lutar, sim, pelas leis de cota, não só na área de educação, mas em todas as áreas. Inclusive, eu acho que tem de lutar entre nós, nas PECs, PECs futuras. Lama, Caer. PECs futuras, a gente tem de ficar óbvio de olho. Olha que ótimo, presidente. Então, vamos lá, porque a minha pergunta está ligada um pouco a essa nossa conversa sobre política e a participação das mulheres. Nós temos enfrentado, e a senhora também enfrentou, uma violência política muito forte. E o que a gente percebe é que essa violência cresce de uma forma muito superior ao aumento da nossa participação efetiva, tanto no legislativo quanto no executivo. fica muito evidente essa estratégia de silenciar as mulheres, de desencorajar as mulheres à disputa, à ocupação desses cargos eletivos. Então, eu queria perguntar para a senhora nessa linha. A senhora falou que a gente tem que disputar nas PECs. Então, como é que a gente responde a isso? Eu tenho que dizer que a gente tem vivido em mulheres negras em especial. Temos enfrentado violência política desde o momento que a gente coloca o nome, se propõe a ser candidato, mas também, depois de eleitas, veja no caso do nosso partido, a Ana Lúcia, vereadora em Joinville, que ganhou a eleição e foi ameaçada de morte. E temos outras companheiras vereadoras no Brasil, dos partidos de esquerda, que estão sendo ameaçadas, inclusive ameaçadas nesse momento em Minas Gerais. A gente tem a deputada Andréia, que está ameaçada de morte pela sua ação parlamentar. Como é que a gente responde a isso? Seria reserva de cadeiras no legislativo, uma solução, conforme a gente já conversava aqui no início, apontada pela Gleide, que estava lá, era uma tentativa cravar lá 30% das cadeiras para as mulheres, alterar o código de ética nos regimentos, das corrigedorias, das casas legislativas. que soluções, como é que a senhora está vendo esse cenário e um pouco como a gente pode intervir? Olha, Macaia, eu acredito que são várias formas de luta, mas eu acho que tem de ter um observatório sobre a violência política contra a mulher. Acho que cada Estado tinha de formar esse observatório, porque a violência política não é só a violência física, também é a desqualificação, o xingamento, as fake news e todo o processo de desqualificação sistemática que uma mulher que tenta sair da vida privada para a vida pública só. A misoginia não afeta qualquer mulher, ela afeta a mulher que tem poder, algum nível de poder, porque o poder é fundamentalmente uma coisa que é destinada nas sociedades patriarcais e agora na sociedade patriarcal neoliberal aqui no Brasil, ainda oriunda da escravidão, é destinada, tem um objetivo, um foco, que é a mulher também. a mulher não pode, ela não pode, para essa estrutura que está assim, ela não é explícita, ela está implícita nas relações sociais, a mulher não pode assumir certos papéis. Ela é vista ou como burra, ou como incompetente, ou como com práticas sexuais indevidas. E é este processo de violência que acontece que acontece em todas as campanhas. E aí, você olha a campanha, a mesma campanha de vice-presidente da nossa companheira do PCdoB, ela foi objeto de todo um processo de desqualificação. de desqualificação. As mulheres que lutam para ser prefeitas também sofrem esse processo. Então, eu acho que a luta é variada, ela passa por a gente exigir maior participação política, pela capacidade de luta que você, Macaé, demonstra, que a deputada Leninha demonstra, que a Gleide, na sua atividade política, porque a Gleide talvez seja a primeira, a primeira tesoureira de um partido do tamanho do PT. E a gente tem, além disso, a presidenta, que é a Gleice. Gleice. Então, você tem a Gleice e a Gleide. Esses processos de ocupação de espaço são fundamentais e aí são as lutas das grandes lideranças. Mas tem um processo que é a capacidade que vocês têm também de esclarecer, levar a consciência e mostrar que é possível lutar, que a luta faz parte da vida. E se tem uma coisa que mulher sabe é lutar, pode ter certeza, além de acolher, de agradar, de ser capaz de criar uma família, ela luta, ela vive essa vida. Então, nós somos, eu acho, é muito importante todas as atividades. Nós temos de lutar por todos os direitos não reconhecidos, todos, sem exceção. Então, é combinar, por exemplo, a luta parlamentar com as lutas nas ruas, com as organizações sociais, as suas movimentações, as suas reivindicações, a luta das professoras. Enfim, eu acredito que nós temos de estar em todas as esferas. A nossa presença não se reduz a algum espaço que queiram reservar para nós. Nós queremos todos. Presente de todos. Obrigada, presidenta. Leninha. Então, é muito bom ouvir da presidenta essas palavras que nos animam mais ainda no trabalho e na luta que nós bem sabemos. Mas eu queria cumprimentar também as pessoas... Mas você é uma lutadora, né, Leninha? Eu conheço, sei quanto você luta. E como você é capaz. Queria cumprimentar as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, eu vi que a Maria do Carmo, ex-prefeita de Betim, também está nos acompanhando. Um grande abraço. Um abraço para a Patrícia. Que é bom. Também está fazendo um agressário hoje. Tem muita gente acompanhando nas redes. Mas, presidenta Dilma, olha, eu tenho uma honra também de assim como você, eu não gosto de falar senhora, eu vou falar você. Obrigada, porque tem uma pessoa que só fala senhora. Eu gosto de falar você. Eu tenho uma honra. Isso, de assim como você, a gente inaugurar um novo tempo e um novo jeito de fazer política, né? Então, você foi a primeira presidenta nossa do país, que é um orgulho para a gente. E eu, né, publicamente falo que eu sou a primeira mulher negra eleita pelo PT, mas com isso, saudar a Macaé, a Maria da Petaing, mulheres negras que fizeram campanha, que fez com que a gente chegasse na Assembleia. Então, não é um chegar sozinho, é um chegar de um legado da luta das mulheres negras, de periferia, daquelas que vêm de baixo para ocupar a política e traz todo esse legado, toda essa história, enfim, isso é muito importante e traz muita responsabilidade. Então, mas eu queria era fazer, diante desse quadro, perguntar para a presidente o seguinte, como o nosso partido, né, que é um desafio que a gente tem, pode construir as condições necessárias para apoiar mais mulheres, mais mulheres negras a ocupar os espaços de decisão política política e também da gestão pública, de modo muito especial, a gente vislumbrar 2022. Olha, eu acho fundamental a presença de mulheres em 2022 e acho fundamental a presença de lideranças negras. Você pode, a gente pode ter, tem de ter a consciência de que isso está acontecendo em vários outros partidos também, partidos, né, que são partidos progressistas, também você tem a presença de mulheres negras. Agora, eu acho que o partido teria também de olhar cotas. Eu acho que tem que ter cotas. Este processo de cotas é muito questionado por aqueles que são contra, que são contra as mulheres, contra os negros, enfim, eles veem as cotas como sendo um privilégio, quando as cotas é a ruptura com o processo secular de exclusão. Então, eu creio que sem você ter cotas determinadas não é só dar cota, dar cota para a pessoa se eleger, assim, dar cota para a pessoa concorrer. É o esforço sistemático do partido para atrair essas lideranças que são efetivas e viabilizar a candidatura delas. É isso que eu acho que vai ter de ser feito. Para 2022, eu não tenho um conhecimento de como é que isso está, mas eu acredito que nós teremos muitas candidatas negras para 2022, porque também eu acho que tem uma consciência negra crescente. eu acho que em todas as... Porque na eleição para vereador isso ocorreu. Houve uma ampliação da participação de candidatas negras. Eu acho que ainda é insuficiente. Acho que a gente vai combinar as duas atividades. Atividade do movimento negro, que é de onde vêm essas lideranças, e ao mesmo tempo o apoio partidário para que isso se amplie e se torne efetivo e real. Obrigada, presidenta. Agradecer a Leninha e a Macaé. Nós vamos agora para o nosso terceiro e último bloco. Presidenta, nós falamos muito de política aqui, falamos muito de mulheres, falamos do PT. É sempre bom lembrar e dizer para as pessoas que o PT foi o primeiro partido a implementar a paridade. Hoje, no PT, nós somos 50% de homens e de mulheres nas nossas direções. Isso é muito legal e nós temos que lutar para que a gente possa... Uma grande conquista, né? Uma grande conquista, né, presidente? Nós temos que continuar lutando para que essa PEC 125 que nós perdemos agora, mas ela teve um ganho, viu, presidente? Que eu quero falar aqui para as pessoas. O voto em mulheres e em pessoas negras vai valer em dobro para a contabilização do fundo partidário e do fundo eleitoral. Isso já é um ganho, embora esse processo vai se dar no escalonamento até 2030. Mas é isso, nós vamos ter que lutar muito, a gente vinha numa crescente de direitos até o golpe. Depois do golpe, e com esse governo que nós estamos vivendo e nós voltamos e demos mil passos atrás. Mas, ó, eu quero ir para esse último bloco aqui. Todo mundo acha a senhora muito séria, né? Aí eu falei, eu quero conversão de quem de informalidade para a presidenta. Então, primeiro eu queria perguntar para a senhora o seguinte, saúde está bem? Está boa? Todo mundo pergunta. A saúde está boa. Está boa? Está ótimo. E a senhora está com saudade de Minas? Eu sempre tenho, né? Por quê? Eu vivi em Minas uma parte importante da vida que a gente vai percebendo, sabe, Cleide? Quando os anos passam. Eu vivi minha infância e minha adolescência e os primeiros passos como adulta. Eu vivi em Minas Gerais, em Belo Horizonte e em Minas Gerais. E isso entranha. E sabe que você passa a recordar muito, né? Eu recordo muito o meu passado. E tenho muita saudade. Tenho saudade da minha mãe, né? Que não está mais conosco, mas a minha vida, né? Familiar tem uma parte muito importante que está nas ruas de Belo Horizonte. Eu sei. E uma das coisas que eu me conformo pouco, sabe o que é? é que as nossas cidades ainda mudam muito. Então, eu ando na Rua Sergipe, tá? E lá na Rua Sergipe, eu sempre procuro onde era a minha casa. E é um edifício enorme. Ah, é? É. Então, é aquilo que muitas... Você procura a memória, você... E hoje, só está na minha memória, né? a Rua Sergipe, como ela era. O sol ali na Praça da Liberdade, né? Como é que o colégio estadual era, a gente ia a pé para o colégio estadual, né? Então, disso tudo, eu tenho uma... Compõe a minha... Compõe o que eu sou, né, Gleice? Gleita. Presidenta, eu queria contar para as pessoas aqui como que eu conheci a senhora. Conta. Foi em 2009, eu estava no Fórum Social Mundial em Belém. Aí o Gleber me levou para fazer foto. A senhora era ministra. E o Gleber me levou, ele era da Direção Nacional para fazer foto com o Chaves e com o Evo. Aí, quando eu entrei, eu comecei a conversar com o Gleber. E a senhora estava conversando com o Eduardo Cardoso. De repente, a senhora falou assim, para! Eu estou ouvindo a voz da minha infância. E a senhora virou para trás e falou para mim assim, como é que você chama, menina? E eu fiquei tão... Sei lá, sem chão. Eu era da Direção Estadual do PT de Minas. E a senhora falava para as pessoas assim, olha a voz dela, é a voz da minha infância, eu estou escutando a minha infância. Fala, fala. E eu fiquei muda. Porque eu me mereço. Você falava o mineireço. Eu fico muito emocionada. Esse negócio que, de repente, a gente fala, sai o ar e sai tudo isso. Mas eu não escutava há muito tempo. É. Você, além disso, você tem aquela fala que é aquela fala suave. Outro dia eu li que todo mundo acha que o sotaque mineiro é o mais bonito. Eu acho, sabe? Eu adoro a forma como a gente come palavra. Que a gente não fala inho, a gente fala in... Tiquinho, né? É pouquinho. Tiquinho. Não é mais bonito do que pouquinho? Eu acho. Não, presidente. Vou fazer uma brincadeira com a senhora aqui, então, para dar os encerrados. Eu vou fazer a brincadeira que você quer. Fala uma cidade de Minas. Uma cidade que não é a que eu nasci. Santa Luzia. Santa Luzia? É, Santa Luzia. Tinha jabuticaba em Santa Luzia. Tem até hoje. Muito. Na minha infância, tinha jabuticaba. Uma culinária mineira. Ah, que eu gosto? É. Galinha ao molho pardo. Eita, isso é bom. Eu gosto muito de galinha ao molho pardo, mas tem que ser galinha ao molho pardo. Igual fazia na minha casa. Sangue caindo e botando... Botava, sabe o quê? Vinagre. O limão... Para não talhar. É, não pode talhar, não. É talhar, não é talhar também. Um poeta ou uma poetisa? Cecília Meirelles. Vamos apostar nas mulheres. Agora. Um, um, um... O maior escritor brasileiro, João Guimarães Rosa. O melhor livro do mundo. Grande Cecília Meirelles. A senhora antecipou uma pergunta, mas tudo bem. Pois é, mas eu estou te falando por quê? Eu acho... Não tem para ninguém, não é? A senhora sabe que tem uma frase dele que eu acho muito bonita, que ele fala assim, só se pode viver sem o perigo do ódio ao lado do outro se a gente tem amor. E é isso mesmo, não é? A gente tem que amar muito. Eu gosto muito daquilo que ele fala, não sei a citação, mas a ideia é a seguinte, as pessoas não estão terminadas. Ah, sim. Tudo é lindo. Não, tudo é lindo. O sertão é o mundo. É, o sertão é dentro da gente. É isso mesmo. Presidente, Atlético Mineiro ou Internacional? Minha filha, eu sou Atléticos. Nós é nós. Você não sabe, na minha infância tinha um... que não dá para falar qual é o... como é que a gente gritava no estádio. É mesmo? Nós é nós e o resto a gente não diz. Ah, já sei. Chimarrão ou café? Ah, café. Café? Eu gosto mais ou menos de chimarrão. É? É. Churrasco ou galinha caipira? Ah, os dois, minha filha. Espera lá. Também aí é demais. Lonsboço. Vinho ou cachaça? Ah, vinho. Vinho? Vinho. Bento Gonçalves ou Tiradentes? Aí, do ponto de vista da beleza, é Tiradentes. Não tem... É muito difícil você equiparar uma cidade... O colonial brasileiro aqui no Rio Grande do Sul, porque não teve. Aqui o Rio Grande do Sul era um estado... Os estados mais ricos foram os estados escravistas. Aqui você teve uma escravidão na área do charque, mas eles sempre foram mais pobres. Então, você tem uma... Você tem uma... Uma arquitetura mineira incomparável, né? Incomparável. Você tem o barroco, você tem... Quem é que tem? Aleijadinho. Quem é que tem os profetas lá de Congonhas? Aquela quantidade de igreja em Ouro Preto. Tirante... Eu só vi lá na Bahia. Mas... O casarão de Minas Novas, presidenta? Que é a coisa mais linda do mundo. É, o casarão... É a verdade. É uma beleza. Agora, eu ainda acho que Tiradentes dá de 30 a zero em todas as cidades brasileiras que não são dessa época. Exatamente. Ouro Preto também. Sim, com certeza. Um político, Getúlio Vargas ou Juscelino Kubitschek? Ah, não. Eu sou Getúlio, querida. É Getúlio. Só. A próxima pergunta, o senhor não já respondeu. Era Érico Belíssimo ou Guimarães Rosa? Ah, Guimarães. Isso não significa que o Érico não seja um dos grandes escritores brasileiros. Agora, é que eu acho que o João Guimarães ultrapassou o Brasil. Com certeza. Ele só não é reconhecido do tanto que devia ser porque não escreveu em inglês. E, graças a Deus, porque ele tem a sonoridade de Minas Gerais. ele tem. É isso mesmo. Clara Nunes ou Elis Regina? Ah, Elis. Elis? Não, fique em dúvida aí. Empatou, empatou. Empaqueia. Uai ou Tchê? Quem? Uai ou Tchê? Ah, os dois, sabe? Eu sempre falei Uai, Tchê. Ba ou so? Também eu fiz os dois, querida. É impossível você viver aqui e não falar ba. E so se eu uso em outro sentido. É? É, não é igual. Que nem Uai. Eu falo mais Uai do que Tchê. Muito mais. E falo mais ba do que so. que mistureva de mineiro. É porque essa dupla que você deu, ela não é perfeitamente... Uai é uma coisa... Uai, não é? É uma coisa assim, imensa. Atrapalhada, não é, presidente? E o Uai e o Ba são muito parecidos. Por isso que dá para falar os dois juntos. E se for tri ou bom demais? Bom demais. Bom demais, não é? É, mas aí é a infância pegando pesado. A senhora gosta de mexerica ou bergamota? Hoje, de bergamota. A mexerica, toda vez que eu falei mexerica, me olharam assim como se eu estivesse falando, é um absurdo. Então... Ou seja, aprendi a falar bergamota. Tem várias coisas que eu aprendi aqui. Criado mudo, minha filha. Ninguém sabia onde estava o criado mudo. Sabia onde estava o bidê. Bidê? É. Ué, bidê de banheiro, não? Eu também achava. Aqui, não. Bidê de banheiro, eu queria agradecer demais a senhora por ter inaugurado esse canal comigo. Foi muito legal, muito emocionante. Fiquei super emocionada. O Dulce tem uma frase que eu adoro. O Dulce fala assim, que a gente vai ficando velho e vai ficando muito sensível. Que qualquer coisa a gente chora. E eu estou, eu ultimamente, eu estou assim, eu estou ouvindo, eu estou chorando com novela mexicana. Então, eu queria chamar as meninas aqui de volta para a gente fazer uma despedida coletiva da senhora. Mas agradecer muito e dizer para a senhora que nós estamos esperando a senhora em Belo Horizonte, assim que a senhora quiser voltar, né, Macaé? Em Minas Gerais, em Iberá, em Divinópolis, em todo o nosso estado. E dizer para a senhora que a senhora mora no nosso coração. Obrigada por tudo. Foi muito legal. Um beijo, viu? Fica com Deus. Olha, eu queria agradecer vocês, viu? E um beijo também para cada uma. Foi muito bom ver a Macaé, a Leninha, a Patrícia e a Thay. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Eu sei, Guilherme. Ô, Glei, pode dar uma coisa de despedida? Pode. Você está de parabéns por fazer esse canal. E eu quero dizer uma coisa, tá? Assim como eu vi que você se emocionou, também me emocionei. Estávamos nós duas quase chorando. Então, quero te dizer que eu tenho grande respeito por você. Não só eu tenho respeito, como eu tenho admiração. Acho que é importante a gente ter lideranças da sua qualidade. Então, eu termino aqui te agradecendo imensamente essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, conversando com essas mulheres tão maravilhosas que estiveram aqui. E, mais uma vez, viu, Glei? Poucos estados têm gente da qualidade das mulheres que estiveram aqui. E eu queria, no final, fazer uma homenagem a você. Dizer o seguinte. Eu te desejo toda a sorte do mundo em tudo aquilo que você lutar para ser. Obrigada. Estarei sempre ao lado de vocês. Obrigada, presidente. Um beijo para cada uma no coração. Beijo também. Fica com Deus. Beijo, presidenta. Tchau.